Embarcações O teu barco passaria pela minha rua se essa rua fosse minha. Pelo meu rio o teu barco passaria, não fosse aquele desvio que leva ao mar, onde a água é da mesma matéria que o ar, e navegar é como voar. Tudo bem, eu entendo e fico por aqui, no cais, em paz. O meu barco é de papel e para ele a bacia é o mundo, a vida um segundo, naufraga só de molhar, nem dá tempo de ancorar. O meu barco é de papel e para ele a bacia é o mundo,